Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! O vídeo de hoje é a segunda parte do conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês no meu canal do YouTube que é inspiração de look pra Natal e Ano Novo. Hoje, gente, eu vou trazer as inspirações pro Ano Novo. Eu confesso pra vocês que eu fiquei encantada, apaixonada por cada look que eu provei lá. É claro que se eu fosse escolher, se eu fosse trazer alguma daquelas peças, eu ia ter que fazer algumas adaptações, né, porque, por exemplo, tinha peça de blusinha que era um pouco transparente, então eu teria que usar uma blusinha por baixo ou um sutiã cor de pele pra não aparecer, ou preto, ou de outra cor, enfim. E também eu fiquei encantada, apaixonada pelo vestido que vocês vão ver nesse vídeo, gente. E com certeza, se eu fosse usar, eu teria que usar com o sutiã sem alcinha, tá? Porque, como ele já tem alcinha, então não ficaria elegante, claro, né, usar o vestido com o alcinha do sutiã aparecendo, né? Eu achei ele muito, um tecido muito bom, muito maravilhoso. Todas as peças que eu escolhi lá pra mostrar pra vocês, gente, o tecido era maravilhoso, assim, sabe? Muito bom mesmo, tá? Os preços estavam bem salgadinhos, né, bem carinhos. Claro que em comparação a outras lojas que são mais caras, estavam preço mais em conta. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo, esse conteúdo. Lembrando que se você gostar, gente, já deixa aqui abaixo dos comentários, deixa o seu like, deixa bastante like, compartilha com as amigas, tá bom? Pra outras pessoas se inspirarem também. E vocês vão ver que uma pecinha lá, eu montei dois looks, tá? Com uma peça, eu montei dois looks. Então, bora lá acompanhar o vídeo de hoje. Vem comigo! Nesse look de hoje, eu escolhi esse short, que ele é de alfaiataria. Eu sou apaixonada em short de alfaiataria, porém, eu nunca tive um antes, né? Mas eu peguei esse daí pra provar e eu fiquei apaixonada. Ele é um azul escuro, tá parecendo o preto aí no vídeo, mas ele é azul, azul marinho. Muito lindo, muito leve. E essa blusa, gente, ela tem um detalhe tão lindo, um babadinho, ó, nessa parte de baixo, tem um elástico. Ela parece um tecido de linho, é muito lindo, muito macio. Tem esse detalhe no ombro, né? O tecido é muito macio. Tem um detalhe também na manga, que eu achei muito fofo, tá? Eu fiquei encantada, apaixonada por essa blusa. Eu só não trouxe porque realmente eu não tinha como trazer agora. E eu não sei o preço, gente, porque não tinha o preço na blusa e onde eu encontrei essa roupa também não tinha mais. Eu acho que era a última peça, então eu não sei exatamente o valor dela, mas eu fiquei encantadíssima com essa blusa. Linda mesmo, tá bom? Mostrando os detalhes aí pra vocês. Eu achei que ficou muito charmoso com esse short de alfaiataria. Eu virei a câmera pra mostrar aí pra vocês os detalhezinhos da manga. Olha que fofo, gente. Muito lindo, né? Olha esse babado, que charme, muito legal. Eu amei mesmo. Ó, o short tem um tecido muito gostoso, muito macio e ele tem um tamanho muito bom, sabe? Ele não é curto demais, né? Olha a blusa, o detalhe, que lindo. Nesse look, gente, eu estou usando o mesmo short azul que eu estava usando com a blusa branca. E olha que blusa azul linda. É uma regata super linda, olha os detalhes. Eu sou bem difícil de usar roupa regata assim, mas eu achei muito linda essa blusa. Olha quantos detalhes. Olha que lindo. Tá vendo? Muito fofo, né? Eu achei que ficou incrível essa composição. E é aquilo, né? Uma peça de baixo, dá pra usar com várias blusinhas por cima, ó. Tá vendo? O ruim dessa blusa é que teria que usar com uma blusinha por baixo, porque ela é um pouco transparente na frente, então acaba mostrando um pouco sutiã. Ó, eu virei a câmera aí pra vocês verem os detalhes, tá vendo? Muito lindo, né, gente? Eu amei. O preço do short era R$79,99. Ó, agora deu pra ver melhor a cor. Olha que lindo, gente. Nesse look agora, eu vou mostrar pra vocês o short saia que eu peguei, que eu achei muito lindo, um tecido maravilhoso, um tecido bem grosso. Tem dois botões, eu só não abotei porque senão ia dar mais trabalho pra tirar. Olha que fofo. E tem um comprimento maravilhoso, gente. Não é aquele short curto, nem apertado demais, tem bolso. Uma coisa que eu sou apaixonada é short ou calça com bolso. E o preço aí, ó, tá R$79,99, tá bom? Tecido incrível, maravilhoso mesmo. Olha só, bem grosso, tá? Não é transparente nem nada. Faz muito tempo que eu não usava short saia assim. Eu lembro que eu usava quando eu era criança. E usando com a mesma blusinha, né, que na verdade eu peguei esses dois juntos pra composição desse look e olha que charme, que lindo, né? Tem bolsos atrás também, olha que legal. Eu fiquei encantada com esse short. Como eu falei, ele não é apertado. Porque eu não gosto de roupa apertada demais, sabe? É apertando tudo ao ponto de você nem respirar direito, tá vendo? Muito lindo, né, gente? O que vocês acharam? Comenta aí abaixo. Mostrei de pertinho o detalhe da blusa, ó. E ela estava R$99,99 também, tá bom? Olha que linda. E esse é o último look que eu estou mostrando aí pra vocês. Esse vestido, que lindo. Olha, gente, eu fiquei apaixonada por esse vestido. Esse tecido, olha o detalhe na alça. Como eu falei pra vocês, não dá pra usar com sutiã assim, né? Ele é bem ruim pra usar com sutiã, tá vendo? Aparece o meu sutiã ali atrás. Mas eu achei incrível. Olha que detalhe lindo, tá vendo? O tecido. Ele não é transparente. Ele tem forro também, tá bom? Eu achei maravilhoso, gente. Se eu pudesse, eu teria trazido esse vestido pra casa. Ele estava R$159,99. Lindo, 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 gente. Eu amei de verdade esse vestido. Muito mesmo, ó. Comenta aí abaixo o que vocês acharam. Porque eu fiquei apaixonada, né? Eu amei de verdade. E todas as roupas parece que combinam com essa sandalinha que eu estava usando, né? Ó, eu virei a câmera aí pra mostrar pra vocês o detalhe, tá vendo? Ó. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Olha só. Detalhezinho na cintura, tem elástico. Bom, eu amei. Amei mesmo, de verdade. E o legal também, gente, é que não é um vestido que fica grudado no corpo, né? Isso é muito importante. Eu não gosto de roupa grudada demais no corpo. Tá vendo? Bem soltinho. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenham se inspirado pra esse final de ano agora, né? Pra montar looks. E como vocês viram, né? Eu montei uma peça só. Uma blusinha azul, né? Que eu fiquei apaixonada naquela blusinha. Eu montei dois looks, porque eu usei ela com o short mais clarinho, que eu tinha feito a composição assim. E usei com o short azul também, que é de alfaiataria, tá? Gente, o tecido tanto do shortinho azul quanto do short saia são, assim, incríveis, sabe? São muito bons mesmo. Apesar do preço, né? O preço é bem carinho. Só teve uma blusinha lá que eu gostei também, que era aquela que tinha um detalhe muito bonitinho na manga também, né? Eu não achei o preço. Eu fui procurar depois um tamanho menor, porque aquele tamanho que eu usei tava maior. Mas eu não achei. Não sei onde tava aquela roupa, né? Na verdade, quando eu trouxe pro provador, eu só vi aquela peça. Então, eu não achei, tá? Pra mostrar pra vocês. Foi a única peça que eu não sei o preço, que ficou aí sem preço pra vocês no vídeo, tá bom? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham se inspirado, tá bom? Como eu falei nos outros vídeos. Se você quiser ver mais conteúdos como esse, deixa aqui abaixo nos comentários. Se você gostou, deixa bastante like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, de conteúdo novo, coloca aqui abaixo também nos comentários, tá bom? Muito obrigada por ter me assistido. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do meu canal. Tchau.